A data limite para o saque do PASER está quase aí e tem muito servidor que nem está sabendo. Então não dorme no ponto. Lembre o seu cliente que o fundo foi extinto e que o servidor só tem até o dia 31 de 5 de 2025 para zerar essa conta de vez. Após esse período, os valores vão retornar para os cofres da União sem possibilidade de novo resgate ou saque. Aí não tem nem choro e nem vela. Bom, mas antes fosse só esse o X da questão. A maior carta em jogo, na verdade, é que o medo das análises das microfichas do PASER tem afastado muitos advogados dessa oportunidade de ouro. Sim, eu sei que essa análise pode te assustar. Eu já passei por isso também. Até porque a gente ainda tem que analisar aquelas conversões de moedas, os expurgos inflacionários e as tão polêmicas saídas de rendimentos da conta. Eu sei, eu sei. Parece complicado. Mas calma, porque nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre como analisar as microfichas e extratos do PASER. E mais, eu vou te dar o caminho das pedras de como você pode importar essas informações direto para o seu cálculo de uma forma bem prática e simples. Então, se você está começando e quer atuar com essa revisão para impulsionar os lucros do seu escritório, segue comigo para ver como isso pode ser bem tranquilo. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal do CJ para acompanhar todos os assuntos mais quentes do mundo do direito. Vamos lá? Bom, a primeira parte da revisão do PASER é a análise das microfichas e dos extratos do Banco do Brasil. Afinal, são neles que você vai encontrar os valores que foram depositados ou retirados do fundo. Bom, para começar, é importante saber que existem dois tipos de extratos do PASER. São eles, as microfichas, que são os extratos referentes aos períodos anteriores a 1999, e os extratos online, a partir de julho de 1999. Os extratos são fáceis de entender, mas as microfichas são de dar dó. Mas calma, com os documentos em mãos, dá para focar em cinco pontos que separei para analisá-los sem erro. Vem comigo conhecer cada um. Ponto 1. A leitura da microficha. Grande parte dos modelos de microfichas tem os seus registros listados em sequência. O que em um modelo prático é assim que vai aparecer. Acompanhe comigo na tela. As setas vermelhas que você está vendo na tela representam a sequência para a leitura correta das microfichas. Então, na hora de lançar as movimentações, dados, rubricas e valores, siga essa ordem para realizar um retrato fiel desses. Combinado? Dica. Baixe no site do BB a cartilha de leitura das microfichas, que é igualzinha a essa que está aparecendo para você. Ela vai ser essencial para esclarecer as movimentações financeiras ocorridas antes de 1999. Vai por mim. Ponto 1 dominado. Bora para o 2? Ponto 2. Cuidado com datas, rubricas e valores repetidos. Agora que você já sabe como se faz a leitura da microficha, eu preciso de sua atenção para um detalhe muito importante. Muito cuidado com os valores que se repetem nas microfichas para a mesma data e rubrica. Eles não devem ser incluídos no cálculo de forma repetida. Veja esse exemplo. Se você observar, em 24 do 7 de 87, temos uma fusão de cotas de 9.073. Já em agosto de 87, uma valorização de cotas de 23.022,82. E, a seguir, em 8 de 87, uma distribuição de cotas de 7.610,41. Agora, olha só os valores que vão se repetir para a mesma data e rubrica na página 2 desse extrato. Na página 2, em 7 de 87, temos a rubrica, novamente, 6.002, com 9.073 de saldo. Da mesma forma que, em 8 de 87, também, uma valorização de cotas de 23.022,82. E, igualmente, em 8 de 87, novamente, uma distribuição de cotas de 7.610,41. Percebeu que os valores e as datas da página 1 se repetiram na página 2? Então, quando você perceber essas repetições, lance uma só vez e ignore a outra. Essa repetição ocorre por conta do corte das moedas. Já já te explico melhor sobre isso. Próximo ponto. Ponto 3. Para os valores lançados até 1999, confira se há um sinal positivo ou negativo, conforme a imagem que aparece agora na tela. Eu chamo a sua atenção para isso porque, realmente, é bem difícil notar esses sinais, viu? E, olha, se você deixar passar, é provável que o resultado do seu cálculo dê muito mais alto do que deveria. Sendo assim, bastante atenção aos sinais. Bom, e já em relação aos valores a partir de 1999, é facinho, pois o extrato mostra letra C para os positivos e letra D para os negativos. Do jeitinho que você vê na imagem. Bem mais tranquilo, não é mesmo? Então, vem ver o quarto ponto que dá um nó em muita gente na hora do cálculo. E que, para você, vai ser molezinha a partir de hoje. Ponto 4. Conversão das moedas. Nos extratos do PASEP, você vai encontrar diversas conversões de moedas. Por conta disso, vai ser preciso tomar alguns cuidados. Lembra que, no decorrer dos anos, a gente já passou por uma porção de troca de moedas? Cruzado, cruzado novo, cruzeiro real. Pois é, em todos eles, os valores tinham um bocado de zeros. Em uns casos mais, em outros menos. Só que, como você sabe, todos esses zeros caíram por terra quando veio o real. Assim, durante a análise dos extratos, para realizar as divisões certinhas, é muito importante ter atenção às trocas das moedas que eu vou te mostrar aqui. Acompanhe na tela esse quadrinho que criei para facilitar a memorização dessas datas e do que fazer quando encontrar cada uma delas. Por exemplo, para o cruzado, você vai encontrar a rubrica 6015, em que a divisão na hora do cálculo deve ocorrer por mil. Já para o cruzado novo, não foi nomeada nenhuma rubrica. Mas você deve se atentar que, durante esse período de vigência dela, entre 89 e 90, deve haver uma divisão também por mil. Da mesma forma, aconteceu com o cruzeiro. Não houve uma rubrica própria para ele, mas entre os anos de 1990 a 93, você deve se atentar que não houve nenhum tipo de divisão no cálculo. Já no cruzeiro real, que tem uma rubrica própria, que é a 6011, que ocorreu no período de 93 a 94, também a divisão por mil. E, por último, no plano real, na rubrica 1016, que ocorreu desde 1994, de julho de 94, a divisão nesse caso deve ser por 2.750. Olhou direitinho? Então, agora você sabe por que o seu cliente perdeu alguns zeros e que isso não foi nenhum dinheiro que sumiu da conta, como dizem por aí. Na troca de moedas, é natural o aumento ou diminuição dos zeros. Dica, nem todas as microfichas têm as conversões de moedas certinhas. Isso é um erro ao princípio, e você deve ficar de olhos abertos para corrigir quando isso acontecer. Acompanhe na tela comigo. Por exemplo, pode acontecer de você encontrar um lançamento em 1986 indicando a eliminação de cruzeiros, 6011. Quanto correto é cruzado, que é a rubrica 6015. Olha só nesse exemplo que eu trouxe aqui. No extrato, veio indicando em 9 do 7 de 86 uma eliminação de cruzeiros. Quanto correto deveria ser uma eliminação de cruzado. Tem algum problema em lançar cruzeiros igual está na microficha, Ana? Não. Por que as rubricas 6011 e as 6015 fazem o mesmo corte de moedas? Ou seja, há divisão por mil. Sendo assim, toda vida que isso acontecer, você tem duas ações a tomar para não errar nos cálculos. São elas. Primeiro, lançar a rubrica correta se ela existir na cartilha. Como no exemplo que eu dei, ao trocar a eliminação de cruzeiros, 6011, em 1986, foi cruzado a 6015, já que existe uma rubrica própria para aquele corte de moedas. A segunda opção é lançar uma rubrica com um corte que tenha o mesmo corte de moedas. Por exemplo, de 89 para 90 houve a mudança de cruzado para cruzado novo. Acontece que não existe na cartilha essa rubrica, lembra? Então, a solução é deixar 6015 porque ela faz o mesmo corte de moedas que deve ocorrer na transição de cruzado para cruzado novo. Com essas dicas, fica bem mais fácil entender as conversões de moedas, não é mesmo? Ótimo. Então, me acompanha no último ponto e talvez o mais importante. Ponto 5. Rubricas especiais. Não sei se você já percebeu, mas nas microfichas nos estratos, aparecem os valores negativos nas rubricas 4503, 1009 e nas de pagamento de rendimentos. Esses valores são negativos justamente porque eles saíram da conta do PASEP e foram transferidos para a conta pessoal do servidor. E aí que está o X da questão. Será que esses valores que foram transferidos pelo BB foram legais? Poderiam ter acontecido? Então, existem duas teses que discutem se esses valores que saíram da conta do PASEP foram válidos ou não. A primeira delas considera que todos os depósitos de rendimentos que saíram da conta do PASEP foram válidos. Ou seja, que as movimentações feitas pelo BB foram legais. Então, se você considerar esses rendimentos no cálculo, o saldo do PASEP vai diminuir. Afinal, neste caso, você está confirmando que esses rendimentos saíram da conta do PASEP do seu cliente. Porém, se você considerar que todos os rendimentos que saíram da conta do PASEP foram intervidos, o saldo do PASEP vai aumentar bastante. Dica! Se você é assinante do CJ, veja que dá para simular as duas teses ao marcar ou desmarcar a opção de desconsiderar do saldo. É uma mão na roda. Ah, e se você quiser entender um pouco mais sobre essas e outras teses que envolvem a revisão do PASEP, é só dar uma conferida no blog do CJ. O link para o ativo completo vai ficar aqui na descrição do vídeo. Aproveite! Bom, você viu que precisa dar bastante atenção a vários pontos nessas análises das microfichas e extratos do PASEP, não é mesmo? Mas deixa eu te contar um segredo. O seu principal objetivo ao analisar os extratos é um só, evoluir a conta do PASEP até a data do saque ou da aposentadoria pelo servidor. Depois, é só aplicar a forma de cálculo dos índices de valorização das contas que você entende como devidos. E por fim, ver direitinho se vale a pena ou não a discussão sobre os expurgos inflacionários. Se pareceu complicado, não se preocupe. O azeite, como elaborar a ação e realizar os cálculos de uma forma simples, você confere tudo no site do CJ. Melhor que isso, é só usar o programa para calcular. Com o CJ, o cálculo da revisão do PASEP vai ser simples como você nunca imaginou. Pode apostar que assim você vai poupar tempo e dinheiro para investir na conquista dos direitos do seu cliente. Bom, essas foram algumas dicas práticas que espero te ajudar na hora das análises das microfichas e dos extratos do PASEP. Mas antes de nos despedir, não esquece de deixar um joinha e um comentário sobre o que mais você gostaria de saber sobre essa ação. Até breve!